Uma das cirurgias mais desafiadoras no consultório de cirurgia plástica é a mastopexia. Mais ainda quando ela é dita secundária, ou seja, o paciente já fez uma vez e ele vem para realizar pela segunda vez. E hoje a gente tem uma técnica que trouxe uma revolução na mastopexia secundária, e eu vou contar para vocês, que é o H-Sebrá. O H-Sebrá, basicamente traduzindo, é o sutiã meia taça, técnica desenvolvida pelo meu amigo e cirurgião, Dr. Carlos Manfrim de Maringá, onde a gente busca trazer uma estabilização para o implante em uma cirurgia secundária. O que acontece nas cirurgias secundárias é que normalmente as lojas já foram violadas, ou seja, já foi dissecado, esse plano submuscular eventualmente já existe uma hiperdissecção lateral, porque é uma tendência do músculo peitoral maior empurrar essa prótese para o lado, e com isso hiperdisseca, ou seja, essa loja, ela vem muito para a lateral. Então, com isso, a gente vai fazer o uso de várias técnicas e táticas para estabilizar esse implante. Quando a cirurgia é primária, a gente usa a alça de sustentação, mas aqui já não é mais possível. Por quê? Porque esse músculo já vai todo rompido. E aí, brilhantemente, o Dr. Carlos Manfrim, o que ele pensou? Eu vou utilizar uma parte da cápsula que o paciente sempre desenvolve quando ele coloca o implante previamente. Então, essa cápsula, ao invés de a gente jogar ela toda fora, como era isso que a gente fazia no passado, hoje a gente vai utilizar um pequeno pedaço dela para conseguir estabilizar o músculo ao redor do implante. Associado, a gente vai fazer algumas manobras de popcorn, dito do inglês a pipoca mesmo, porque a gente queima toda essa cápsula aqui na porção lateral. Ela vai produzir um barulho de pipoca estourando, por isso que veio esse nome. Associado ao uso das suturas farpadas, o fio farpado, para a gente conseguir fechar bem essa loja aqui lateralmente, e, eventualmente, o levantamento do músculo peitoral menor, para a gente conseguir uma loja mais estável. E, após isso, a gente vai colocar o implante e vai trazer essa cápsula que vai estar costurada, vai estar fixa aqui na borda muscular, e a gente vai costurar ela embaixo. Com isso, a gente traz uma estabilização muito grande para o implante, que a gente dificilmente conseguia nas cirurgias secundárias. Com isso, hoje tem uma revolução. Cada vez tem sido mais comum a procura de pacientes por cirurgias secundárias da mama, porque realmente mudou. Eu digo que a cirurgia mamária, de 5 a 10 anos para cá, ela teve uma mudança totalmente, assim, foi drástica, principalmente no que a gente entrega de resultados e no que a gente tem conseguido de corrigir de alterações que os pacientes têm de cirurgias prévias. Então, o HC Bra é muito bem-vindo. Só agradecimentos ao meu amigo cirurgião. E hoje a gente tem essa arma no nosso arsenal aqui na Schmidt Clinic. Tá certo, pessoal? Não se esqueça de seguir a gente aqui nos canais do YouTube, no Instagram, que a gente vai ter um prazer imenso de produzir conteúdo para vocês. E hoje a gente vai ter um prazer imenso de produzir conteúdo para vocês.